Fala galera, é aí, beleza? Curtindo o canal do Leão? Já deu um oral pro canal do Leão hoje? Pô, me dá um presente aí do dia dos pais, se inscreve no canal, você que tá assistindo aos vídeos Se inscreve e participe do sorteio, vou sortear uma caixinha de som da JBL original, sensacional Você que tá duro, pode até ganhar e dar de presente pro seu pai Não seria uma boa? www.canaldoleão.com.br Dá essa moral aí, se inscreve, beleza? Quer trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Rob Marotomóveis, está no Intendente Magalhães, 1185 na Vila Valqueira Ou então ligue, 30179797, fala com o Beto ou com o Marcelo, que eles vão separar aquele carro bonito lá pra vocês, beleza? Galera, vou falar uma parada pra vocês aqui, que eu nunca escondi de ninguém Eu sou fã incondicional do técnico Wanderlei do Xemburgo Pra mim, na minha opinião, é o melhor técnico do Brasil disparado Não tem esse papo de ultrapassado, não existe isso Na minha opinião, ele é muito, infinitamente melhor, por exemplo, que o Jorge Jesus Que foi endeusado aqui pela imprensa Porque conquistou um campeonato brasileiro, conquistou a Libertadores Com um time fantástico, uma seleção que é o time do Flamengo Eu quero ver o Jesus lá no Benfica, o que ele vai arrumar Mas voltando ao Wanderlei do Xemburgo Wanderlei ganhou o título paulista mais uma vez Pela nona vez, ele é campeão paulista E olha que o campeonato paulista não é moleza não Porque além dos grandes clubes da capital Os times tem que enfrentar aquelas equipes do interior Que quando jogam em casa, pô, é um inferno É punk pra ganhar deles O Wanderlei conseguiu conquistar mais um título aí em cima do Corinthians Tudo bem que foi nos pênaltis O Corinthians meteu o gol 50 minutos Na vacilada do zagueiro que fez um pênaltis Mas na disputa dos pênaltis prevaleceu a justiça O Palmeiras merecia esse título E o Wanderlei mais uma vez Cara, eu trabalhava na Band Eu trabalhava na Band E lá no programa esportivo Eu defendi, na época Que o Wanderlei do Xemburgo Era melhor do que o Jorge Jesus Nossa mãe, olha Quase que eu fui crucificado pela torcida do Flamengo Fui chamado Acho que quem me xingou mesmo me chamou de cachaceiro Mas caíram mesmo Caíram em cima E eu fui muito criticado E eu aponto os números Eu aponto os números O que o Jorge Jesus ganhou? Ganhou agora a Libertadores Ganhou o Brasileiro com o Flamengo E o Estadual Com esse time do Flamengo Essa seleção Agora vai E treinou quem? Treinou o Benfica Agora vai pegar o currículo do Wanderlei de Xemburgo O Wanderlei de Xemburgo Foi treinador do Real Madrid O Jorge Jesus mora na Europa E nem assim conseguiu ir para um grande clube O Wanderlei de Xemburgo aqui do Brasil Conseguiu ir parar no Real Madrid O Luxemburgo foi técnico da seleção brasileira O Jorge Jesus treinou a seleção portuguesa O Wanderlei de Xemburgo Tem cinco campeonatos brasileiros Cinco campeonatos brasileiros É o maior detentor de título brasileiro Aqui da história Do nosso território aqui E o Jorge Jesus ganhou lá no Benfica Então eu assim Não tem nem como comparar Mas na época o Jorge Jesus estava no Flamengo Aquela coisa toda E cara eu fui muito Mas muito criticado O Wanderlei de Xemburgo Deu uma entrevista interessante ontem Depois que o Palmeiras conquistou o título Ele disse o seguinte O brasileiro tem que parar com essa história De ficar endeusando técnico estrangeiro O torcedor brasileiro E principalmente a imprensa Aquela imprensa Que fica só ali nos estúdios Aquele de Mauricinho ali Que fala um bonito Que chega a dar raiva O Wanderlei diz o seguinte Esses caras tem que ir para campo Tem que ir para a beira de campo Para conhecer o trabalho E ele cita o exemplo O Jorge Jesus veio aqui E ganhou uma Libertadores Virou Deus Por que os técnicos brasileiros Têm que se adequar Ao método do Jorge Jesus Só de títulos mundiais Interclubes Os técnicos brasileiros Ganharam 11 Quantos Libertadores Outros treinadores já ganharam E ele está certo Ele disse Há um endeusamento muito grande Por parte da imprensa Para os estrangeiros E é só ver O Brasil é pentacampeão mundial Ah mas o futebol da Europa é rápido Tudo bem Sempre foi rápido E aí E a gente Vai mudar a nossa cultura Por que? Porque o futebol europeu é mais rápido? Não Eu concordo plenamente com ele Tem que se dar chance Uma coisa que ele falou também Que depois do 7x1 Que o Filipão tomou na Alemanha Pô Encostaram Mataram Sepultaram os treinadores Experientes no Brasil E ele lembra uma coisa muito boa Com essa história Quantos bons treinadores Foram queimados Jovens Que tiveram as oportunidades Mas muitos jovens Pegaram trabalhos Que não conseguiram concluir E acabaram fora do mercado E ele fez esse alerta Então Vou falar para vocês E repito Na minha opinião Na minha modesta opinião Vanderlei Luxemburgo É disparado o melhor técnico do Brasil Melhor do que o Tite Eu queria o Vanderlei De volta na seleção Eu trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo na seleção brasileira Tá E eu vi o trabalho do cara Ele é E outra coisa É parceiro É parceiro É Gente como a gente Pô Gosta de tomar um umbirico-dico Gosta de uma resenha Pô Cara gente boa De trabalhar Sabe Então Eu vou falar uma parada para vocês Na minha opinião Para mim Luxemburgo É o número um E tem que pegar Essa seleção brasileira do Tite Porque eu vou te contar O Tite Não está com nada O treinadorzinho Nossa Nossa Senhora Né É Ô Aquele chá É água de chuchu Porra Vou te falar Não sai nada Não aponta nada Só naquela panelinha dele Valeu galera Feliz dia dos pais para vocês Obrigado aí Né Por estar prestigiando o canal do Leão Pô Me dá esse presente aí Se inscreve no canal do Leão E concorra A uma caixinha de som JBL original Valeu E deixa o seu comentário Aí Você também acha Que o Vanderlei de Luxemburgo Poderia voltar à seleção brasileira Você acha que ele está ultrapassado Você gosta do Tite na seleção Comenta aí Vamos fazer um debate aí nos comentários Que eu vou lá responder Valeu galera Fui Deu